A Interolobium contorticillicum, popularmente conhecida como tamboril, orelha de macaco, timba uva ou tamboril ferreira, é uma árvore de grande porte da família Fabace, nativa de várias regiões da América do Sul. Sua ocorrência geográfica abrange desde o Brasil até o Paraguai, Argentina e Uruguai. No Brasil, é principalmente encontrada nos biomas do Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal, sendo comum em áreas de floresta estacional, semidecidual e matas celiares. A árvore ocorre em áreas bastante fragmentadas devido à ação humana, sendo frequentemente alvo de corte para aproveitamento da madeira ou para evitar que o gado consuma seus frutos maduros. Apesar disso, a espécie apresenta ampla dispersão no cerrado e está presente em unidades de conservação de proteção integral, além de áreas de preservação permanente, como florestas ribeirinhas. A Enterolobium condor de silicone também vem sendo plantada em projetos de reflorestamento no cerrado e até em outros países. A árvore se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, preferindo solos férteis e profundos, embora também possa crescer em áreas de solo mais pobre. Ela é característica de regiões com temperaturas médias anuais entre 20 e 26 graus Celsius e pluviosidade anual variando de 1.000 a 2.000 milímetros, embora possa tolerar períodos curtos de seca. De grande porte, a Enterolobium contor de silicone pode atingir alturas entre 15 e 30 metros, com um tronco robusto que pode ultrapassar 1,5 metro de diâmetro. Sua copa é ampla, proporcionando grande sombra. As folhas são compostas bipinadas de cor verde intensa, caindo parcialmente na estação seca. Suas flores, pequenas e de coloração esbranquiçada a amarelada, aparecem em florescências do tipo capítulo. A floração ocorre entre os meses de setembro a outubro no estado de São Paulo. O fruto da orelha de macaco é uma vagem espiralada característica de coloração marrom escura quando madura, lembrando o formato de uma orelha. Essa vagem pode medir de 10 a 20 centímetros de diâmetro e contém sementes duras, de 2 a 12 sementes no Brasil, envoltas por uma polpa farinácea. A frutificação geralmente ocorre entre os meses de maio a outubro no estado de São Paulo. Ecologicamente, a Enterolobium contor de silicone desempenha um papel importante. Seus frutos são consumidos por diversas espécies de mamíferos, como macacos e antas, que ajudam na desperdição da semente. A árvore também atua na recuperação de áreas degradadas devido a sua capacidade de fixar nitrogênio no solo, promovendo a fertilidade. Além de sua importância ecológica, a árvore possui valor econômico ou cultural. Sua madeira leve e resistente é utilizada na fabricação de móveis, caixotaria e construções leves. Em suma, a Enterolobium contor de silicone, é uma espécie de grande relevância ecológica, desempenhando um papel vital na recuperação de ecossistemas e servindo como fonte de alimento e habitar para diversas espécies.